O vídeo de hoje também pode ser batizado como a introdução mais rápida que você já viu para o RDF. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou ministrando na graduação da Unicamp. Hoje a gente vai dar continuidade aos modelos lógicos de grafos e mais especificamente eu vou falar um pouquinho sobre o RDF. É uma introdução muito breve, eu vou falar bem superficialmente sobre o RDF. Nesse canal tem outros vídeos que eu aprofundo se você tiver mais interesse de conhecer. Aqui é só para a gente entender um pouco do modelo lógico dele, tá certo? E é por isso que eu chamo de uma introdução rápida. Eu apresentei em vídeos anteriores sobre o modelo de grafos, como um modelo lógico para você estruturar dados. E mais especificamente hoje eu vou tratar de um modelo mais específico, uma versão mais específica desses grafos que a gente chama grafo de conhecimento. O grafo de conhecimento ele nasce quando os nós que você tem, eles representam elementos de conhecimento e as arestas, as relações entre esses elementos de conhecimento. Então, aqui está um exemplo de um grafo de conhecimento, eu vou fazer uma introdução intuitiva com vocês, então a gente vai construir esse grafo juntos passo a passo. Então, imagina que eu quero expressar a seguinte informação, Horácio é o autor desse livro aqui, Dinos PDF. Por enquanto você não sabe o título, não sabe nada. Então, isso, num grafo de conhecimento, você pode imaginar que existe um nó que representa esse recurso que a gente está chamando de Dinos PDF. Pode ter uma aresta que diz que é o autor e um outro nó que diz que é o Horácio, tá certo? Então, eu estou tentando representar o que está expresso aqui na forma de um grafo. E aí eu digo que ele foi contratado pela Edisaurus, então novamente eu vou ter um nó que representa a editora Edisaurus e uma aresta que diz que ele foi contratado pela Edisaurus, tá certo? Aí depois eu posso dizer que a editora de Dinos PDF é a Edisaurus, então vai ter uma outra aresta ali ligando Dinos a Edisaurus. O que vocês vão percebendo aí é que a gente está construindo um grafo, interligando livremente esses elementos de conhecimento, tá? É, a gente... Ah, aqui está repetindo o contratado. O nome completo de Horácio é Horácio Montecchio. Note que então eu criei aqui um outro nó, né? Onde tem o nome do Horácio. Ele tem uma forma diferente porque esse é um nó que a gente chama de literal, né? Ele tem literalmente uma string ali dentro. Eu não vou entrar em detalhes disso, é só para você entender porque ele está um pouco diferente aqui. Depois eu posso dizer o título de Dinos PDF é a vida dos dinossauros, a data de publicação é 17 de maio de 2001, a edição é a segunda. Então você note que eu posso ir construindo, né? Esse grafo, eu posso dizer, por exemplo, que a razão social da Edisaurus é editora Edisaurus. Então eu posso ir construindo essas arestas que relacionam elementos de conhecimento e que vão fazendo esse grafo de conhecimento. Aqui um outro exemplo, né? Horácio é autor de Dinolandia, Doriana fez empréstimo de Dinolandia, Edisaurus publicou e assim por diante. A gente, né? Horácio fez contrato com Edisaurus, é uma outra versão daquele mesmo grafo lá. Então, essa forma de representação parece uma forma bastante poderosa de você representar conhecimento e surgiu, então, o que a gente chama de uma iniciativa do W3C, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu tenho um vídeo que eu detalho isso, que a gente chama de Web Semântica. E dentro dessa ideia da Web Semântica surge o termo Web dos Dados. E qual é a ideia da Web dos Dados? A ideia é você imaginar a Web como um grande repositório, um grande banco de dados. E de lá você poder recuperar informações, as máquinas poderem recuperar a informação e não somente as pessoas. Então você tem informações de uma forma mais estruturada, de tal maneira que as máquinas possam recuperar, mais formal. E aí, nesse contexto, surge essa representação chamada RDF, que é uma representação que é apropriada para você construir esses grafos de conhecimento. Então a gente já estudou lá atrás, banco de dados e grafos. Eu mostrei o Cypher e o Neo4j como um dos modelos que usavam grafo de propriedade. E o RDF é um outro modelo. A sigla significa Resource Description Framework. E daqui a pouco a gente vai entender por que tem esse Resource aí. Resource Description. E esse modelo foi mais pensado para, inclusive, representações de grafos distribuídos que ficam na internet. RDF é um modelo e uma linguagem, tá certo? Ele foi feito para ser consumido por computadores e trabalha com interoperabilidade semântica, tá certo? Então, o RDF é uma forma neutra de sintaxe. Você vai entender o que é. A gente tem um modelo muito simples de triplas. E a gente usa isso para representar todas as coisas que a gente quer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de grafos do RDF. Então, o RDF usa um modelo muito simples, tá certo? Chamado Recurso, Propriedade e Valor. Ou também conhecido por algumas pessoas como tripla. Porque você pode ou pensar num grafo assim, onde você tem o recurso é um nó, a propriedade é uma aresta e o valor é outro nó. Ou você pode pensar assim, olha, uma tripla, Recurso, Propriedade e Valor. E você vai entender como é que a gente pode usar isso. Por exemplo, vamos pegar aquele grafo de exemplo que eu mostrei, né? Então, eu comecei falando que o Horácio é o autor de Dinos PDF. Eu conseguiria expressar isso em RDF? Eu consigo se eu pensar que eu posso colocar um recurso, uma propriedade e um valor. Então, o meu recurso deve ser aqui, na direção da aresta, deve ser o Dinos PDF. Esse é o recurso. A propriedade é autor, certo? E o valor é Horácio. Então, vocês percebem que eu construí uma tripla e com essa tripla eu representei esse conhecimento. Recurso, Propriedade e Valor. E um recurso, o valor de um recurso pode ser objeto de um outro recurso, certo? Ou seja, esse valor aqui, ele pode ser um novo recurso para a próxima escala ou para o próximo estágio. Então, você pode dizer assim, olha, o recurso, propriedade e o valor pode ser um outro recurso, tá certo? Então, eu posso imaginar uma coisa assim, olha. Esse grafo, né, ele pode ser visto em duas triplas. A primeira é essa aqui, onde eu digo aquilo que a gente já viu, né? O Dinos PDF é o recurso, o autor é a propriedade e o valor é Horácio. E eu posso olhar esse cara aqui, onde o recurso é Horácio, a propriedade é contratado e o valor é Edisaurus. Então, vocês vão vendo que fazendo essas triplas, né, o Horácio, que era valor na tripla anterior, ele virou o recurso da próxima tripla. Então, fazendo isso, você consegue ir construindo esse grafo de conhecimento, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer essa transição, né? O recurso tem uma propriedade, um valor, esse valor passa a ser um recurso, que tem uma propriedade, que tem um valor, e assim você vai construindo o seu grafo. E, basicamente, o RDF é isso. Tem outros detalhes que eu não vou entrar aqui, mas é isso. E eu quero mostrar agora isso na prática. Eu vou retomar um exemplo que eu já mostrei anteriormente, e eu quero retomar ele e trabalhar em cima dele agora, entendendo o RDF. Eu mostrei que existe um projeto, que eu vou falar daqui a pouco, chamado DBpedia, que ele parte da Wikipedia e tenta representar a Wikipedia como um grafo de conhecimento em RDF. Então, imagina na Wikipedia, eu já estou retomando um exemplo que eu já fiz antes, imagina que na Wikipedia você entra na página Tenda dos Milagres, tá certo? E na página Tenda dos Milagres tem essa área aqui chamada Infobox, tá? Então, vamos juntos aqui olhar, aqui é a página propriamente dita, vocês estão vendo, né? Tenda dos Milagres. E aqui embaixo tem essa Infobox aqui, que é essa área mais estruturada da Tenda dos Milagres, né? Essa Infobox, ela tem informações de forma estruturada, é quase propriedade e valor, né? Você vê aqui, olha, autor, a página Tenda dos Milagres pode ser vista como se fosse um recurso, autor poderia ser visto como uma propriedade, e Jorge Amado seria um valor, né? O interessante é que esse valor aqui, que é Jorge Amado, ele, por sua vez, né? Então, eu abrindo melhor isso aqui, por sua vez ele leva a um outro recurso, que é uma outra página chamada, que é o Jorge Amado, tá certo? Que também tem um Infobox, certo? Então, a gente está navegando aqui pela Wikipedia, né? Então, você entrou na página de Jamado, também tem um Infobox lá. E lá tem uma propriedade chamada Born, né? Que é, então você vê que a Infobox é bem isso, né? É propriedade e valor, propriedade e valor, é basicamente... Então, você tem aqui Born e Tabuna, que também é um link para outro recurso. Então, o que que é a... Existe um projeto chamado DBpedia. E o que que esse projeto DBpedia fez? Ele disse, bom, eu posso transformar isso num grafo de conhecimento, né? Como? Bom, eu posso imaginar que essas construções aqui, né? Então, você imagina que cada uma dessas páginas, por exemplo, Tenda dos Milagres, né? Então, essa página Tenda dos Milagres, ela vai virar um nó Tenda dos Milagres, tá certo? Aí, se a página tem Autor é a propriedade, né? Aqui, e Jorge Amado é o valor. Autor passa a ser a propriedade e Jorge Amado passa a ser o valor. Note que você está seguindo aquela lógica que eu mostrei do RDF. Recurso é a página Tenda dos Milagres. Propriedade é Autor, Valor Jorge Amado. Aí, novamente, você pode dizer assim, Jorge Amado, por sua vez, que é uma página, é um recurso, né? Aí tem uma propriedade, que é Nasceu e o valor Itabuna. Novamente, Recurso, Jorge Amado, então ele era o valor e passou a ser um recurso, lembra que eu mostrei isso em RDF? Propriedade, Nasceu, Valor Itabuna. E aí, você vai, você pode imaginar, né? Que a Wikipedia pode se transformar num grafo de conhecimentos que pode ser acessado, recuperado por uma máquina, tá certo? É, então, é, esse grafo, né? É, vamos pensar ele agora como seria a relação dele com o RDF, né? Então, a gente pode entrar na DBpedia. E pra entrar na DBpedia, na verdade, o que você faz é, você vai pegar, é, esse Tenda dos Milagres aqui, né? E você substitui por um prefixo, né? Que é dbpedia.org barra resource. Aqui ele mudou pra page, porque quando ele viu que era um navegador pra apresentar, ele transformou em page. Mas você colocaria dbpedia barra resource barra o mesmo endereço que tem na Wikipedia. Aí você entrou na DBpedia. A DBpedia, então, é esse banco de dados que transformou o que tinha lá na Wikipedia num grande grafo em RDF, tá certo? Aí você vai dizer assim, tá, legal isso aí. Mas, é, como é que é isso em RDF? Porque eu tô vendo uma página aqui. Na verdade, é um grafo RDF que quando ele percebeu que era o navegador que pediu pra ver, ele converteu isso dinamicamente numa página. Mas vocês vão ver comigo aqui agora, que isso é, na verdade, RDF da forma que eu expliquei pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Você vai ver aqui, olha. Tenda dos Milagres, que é o cabeçalho dessa página, ela é o meu recurso. Tá certo? Aí, você vai ter uma coluna aqui que tem as propriedades e uma outra coluna que tem os valores. Então, tenda dos Milagres é o recurso, esse abstract, por exemplo, é uma propriedade, esse cara é um valor. Então, ele tá mostrando pra mim um grafo, né? Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, tenda dos Milagres, aquele que a gente viu lá, né? Recurso, a propriedade é autor e o valor é Jorge Amado, tá certo? Então, de onde é que eu tirei isso, né? Eu tirei isso daqui, ó. Tenda dos Milagres, se você descer aqui, você vai ver autor aqui, tá vendo? E, tá vendo aqui em cima? E Jorge Amado, recurso, propriedade, valor. Tá? Então, você vai seguindo essa lógica, né? E isso, na verdade, se reflete nesse grafo. Tenda dos Milagres, autor, valor. Tá certo? Você vai construindo, então, um grafo, né? Recurso, tenda dos Milagres, propriedade, autor, valor, Jorge Amado. Aí, depois, quando você chega em Jorge Amado, como assim quando você chega em Jorge Amado? É que eu posso clicar aqui, ó. Tá vendo? Aqui em Jorge Amado. Eu posso clicar aqui e eu vou parar numa outra, um outro recurso da BBPID, que é o próximo nó. Que é o nó Jorge Amado. Aí, o nó Jorge Amado vai ter lá uma propriedade. Por exemplo, birthplace, tá vendo? Propriedade. Qual é o valor? Itabuna. Tá certo? Então, você vai ver aqui, ó. Jorge Amado, birthplace é a propriedade e Itabuna é o valor. Então, isso vai virar esse grafo aqui. Jorge Amado, birthplace e Itabuna. E é isso. Ele vai virando um grafo, né? Na verdade, nesse grafo, se a gente fosse apresentar de um modo mais formal, esse grafo, a propriedade e valor aqui saíram deslocados. É recurso, propriedade aqui em cima e valor aqui em cima. Esse grafo, cada nó, ele é um endereço lá, né? Aquela URL lá que a gente colocou, da DBpedia. É um nó, né? E também, ele tem uma forma de construir propriedades que também são URLs, né? E isso tem uma base no RDF, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é que você consegue fazer um grafo distribuído. Na verdade, outros lugares podem fazer referência a esses nós, já que eles são uma URL. Então, você pode construir um negócio distribuído na web, fazer outras referências e fazer... Vocês devem ter visto, né? Aquela imagem que eu mostro do Linked Data. Então, aqui está um exemplo do Linked Data, né? Que eu mencionei. Onde você tem a DBpedia, por exemplo. Está no centro, onde muita coisa nasceu. E como cada nó é uma ORRI, você pode ter outras bases. Cada nó desse aqui é uma base diferente. Está vendo? E cada base pode fazer referências. Por exemplo, se algum desses caras quiser referenciar Jorge Amado, ele pode usar uma ORRI da DBpedia de Jorge Amado. Ou se o Geonames, por exemplo, que são localizações geográficas, se quiser se referenciar a Itabuna, ele pode usar o RI. E a DBpedia, eu tenho um vídeo que eu mostro isso. Ela foi crescendo ao longo dos anos. Cada nó desse é uma base, você imagina? Está certo? Eu tenho, na verdade, um slide que eu estava procurando aqui, não sei onde eu coloquei. Mas que eu tenho até... Aqui eu só tenho até 2014. Vocês estão vendo a quantidade de bases. Está certo? Cada nó desse é uma base inteira. Mas em 2021, assim, esse negócio está gigantesco. E, então, aí aqui, vocês conseguem entender a importância de vocês fazerem esses grafos distribuídos usando URLs. Eu consigo acessar esses dados. Como é que eu faço esse acesso? Uma das maneiras, da mesma forma, quando a gente viu o banco de dados de grafos, e a gente falou da linguagem Cypher, que era uma linguagem para você fazer consultas em grafos no Neo4j, existe aqui o Spark L, que é uma linguagem de query para você fazer consultas na DBpedia. Se você tem interesse nisso, eu tenho um vídeo específico que eu ensino você a fazer as consultas, escrever as queries e acessar. Então, existe a mesma abordagem de linguagem de manipulação de dados que eu venho ensinando na disciplina para você fazer query. Mas nesse vídeo eu não vou mostrar isso. O que eu vou mostrar aqui, basicamente, é que você pode, aqui em cima, exportar isso para vários formatos. Formatos, alguns dos formatos a gente já viu aqui nessa disciplina. Por exemplo, você pode querer visualizar o conteúdo dessa página em XML, tá certo? Então ele vai transformar isso em uma construção XML. Nesse vídeo eu não vou analisar em detalhes essa construção, porque vai ter um outro vídeo que eu vou gravar, que eu vou fazer um confronto de modelos lógicos e eu vou explicar essa questão. Até porque esse modelo, o XML é um modelo hierárquico, né? Como é que ele gera XML? Ele também pode gerar JSON, né? Que a gente também viu aqui. Que também é um modelo hierárquico, né? E eu vou fazer esse comentário aqui, né? E ele pode gerar N-tripals, que é uma coisa que eu acho que é interessante vocês verem. O que é o N-tripals? O N-tripals, ele é, na verdade, cada linha aqui... Deixa eu tentar... Não, ele não reduz a fonte, né? Eu queria... Eu queria... Ah, aqui reduziu. Ou não, não, não reduziu. Eu queria... Deixa eu ver se ele reduz aqui. Não. Então, mas cada linha dessa aqui, ó... Eu tenho três caras. Recurso, propriedade, valor. Por exemplo, deixa eu pegar aqui autor, né? A gente estava em que página? Deixa eu ver qual foi a página que eu exportei. A gente estava na página de Jorge Amado. Tá certo? Então, é... Deixa eu colocar aqui, Burst Place. Tá vendo aqui? Então, você vai ver aqui, olha... Recurso, que é o primeiro. Jorge Amado. Propriedade, que é o segundo. É o Burst Place, propriedade, né? E valor, Itabuna. Tá vendo? Então, se eu fizesse essa mesma coisa... É... Por exemplo... Deixa eu tentar pegar um editor que eu consiga... É... Diminuir o tamanho e aumentar. Tá, então vamos voltar aqui... Pra... Tenda dos Milagres. E eu vou pedir pra ele me trazer... N-Triples, certo? E... Eu vou pedir... Ele dá esse erro aqui, porque não tem um editor cadastrado. Não tem problema. Eu vou pegar isso aqui... E vou copiar agora pra um outro editor... Que eu consigo... É... Diminuir o tamanho, né? Que é o átomo aqui. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pedir pra ele... Diminuir aqui. Boa. Agora sim. Então, agora vocês estão vendo que cada linha é uma tripla que termina com um ponto. Recurso, propriedade e valor. Recurso, propriedade e valor. Então, essa aqui é a página da tenda dos milagres. Então, se eu botar aqui... Autor... Né? Ele vai mostrar aqui, olha... Recurso. Em todos... O recurso é a tenda dos milagres. Que é quem está sendo escrito. Propriedade, autor. Valor, Jorge Amado. Então, na verdade, tem... Isso pode ser usado. Tem bancos que guardam essas triplas e usam essas triplas pra fazer inferências, etc, etc, etc. Tá certo? Mas o formato mais usual é aquele de você usar Spark L. Essas coisas pra fazer as consultas. Tá certo? É... Bom... Então... É... Grafos de conhecimento tem outras formas. Você pode ter, por exemplo... Uma taxonomia é um tipo de grafo de conhecimento. Né? Como esse aqui, por exemplo. Que eu já mostrei outras vezes no Genontology. Que ele faz uma espécie de taxonomia de... De... Por exemplo... De conceitos, né? Então, DNA é uma parte... Então, tem outras formas de você representar grafo de conhecimento. O virtuoso é um banco de dados que ele... É feito pra você guardar as coisas em RDF. Né? É um SGBD e você pode fazer as consultas nele, as queries em Spark L. Tá certo? Essas aqui são os agradecimentos das imagens. Algumas referências. E essa é a minha página. Se você quiser mais informações. Tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.